E por falar em problemas, nós vamos ao vivo novamente com o Albert Silva, porque ontem nós recebemos aqui a reclamação de um ouvinte, o Toninho lá do Parque São Carlos, reclamou da situação ali da Avenida Clodoaldo Garcia. Segundo ele, tinha muita terra acumulada ali em frente à antiga Associação Nipo Brasileira. O Albert tá por lá e conta pra gente como que está a situação por aí. Tem terra acumulada aí mesmo, Albert? Tinha não, né, Ana? Continua, né? Muita terra acumulada aqui na Avenida Clodoaldo Garcia, onde nós estamos ao vivo aqui em frente à Associação Nipo Brasileira aqui em Três Lagoas. E nós vamos mostrar pra você que tá acompanhando aqui o nosso telejornal aqui nessa manhã, né? A terra. E por que a preocupação com essa terra, Ana? Porque é o seguinte, ó, aqui divide motoristas, ciclistas, né? E o pessoal aí que anda de moto e olha só, a terra é muita terra. Devido à chuva, né, que choveu aí nos últimos dias, então acumulou muita, muita terra aqui devido à enxurrada quando chove aqui na Clodoaldo Garcia. Então, aqui, essa situação aqui na Clodoaldo Garcia é um pouco complicada quando chove. E aí o que que acontece? Toda aquela enxurrada acumula essa terra. E dá pra gente já ver aqui, ó, que tem ali, né, um rastros ali de bicicleta, de pneu, de moto ali, porque o pessoal acaba indo aí pra esse lado aqui que tem terra e acaba caindo, acaba se machucando, né? E é perigoso, porque quando fecha aí o semáforo, os ciclistas, os motociclistas, né, eles não vão ficar do lado dos carros, vão mais pro canto ali, pertinho ali, naquela placa que a gente tá vendo ali, o quebra-mola. E aí é o momento em que o ciclista, que o motociclistas acaba passando por ali, acaba se desequilibrando e caindo, podendo causar aí um acidente bem grave. Então, a gente pede, né, o pessoal aqui dessa região pede pra prefeitura vir aqui, fazer a limpeza, tirar toda essa terra aqui, pra que não aconteça aí um acidente grave, né, e acaba aí lesionando aí alguma pessoa. Então, as pessoas acabam dividindo espaço aí, as motos com os carros, que poderiam tá transitando ali, bem ali no cantinho, e aí acaba, né, a gente prevendo que vai acontecer alguma coisa aqui, devido toda essa areia, esse areião aí, porque quem anda de bicicleta, quem anda de moto, eu ando de moto, eu ando de bicicleta, a Ana também, bambeia. Quando você se depara com uma situação dessa, com terra, né, bambeia, e é perigoso cair e causar aí um acidente, né, Ana Cristina? Com certeza, Albert, exatamente, isso é um perigo, né, exato, pra quem anda de bicicleta e carro, porque eles vão desviar desta areia, vão pro meio da avenida, vão disputar espaço com os carros, aí o acidente pode realmente acontecer, e a Avenida Clodoaldo Garcia tem um movimento muito intenso, e depois que foi colocado, inclusive, esse canteiro central aí, ficou bastante estreita, né, a avenida. Então, as pessoas precisam ter muito cuidado, e a gente chama a atenção aqui da Prefeitura, da empresa responsável pela varrição, pra que dê uma olhadinha aí, na Avenida Clodoaldo Garcia, em frente ao Nipo, eu não sei se isso é de responsabilidade da empresa que faz a varrição, quando tem esse acúmulo de terra, ou se a própria Prefeitura, enfim, o fato é que precisa ser retirada esta areia, de frente à Avenida, de frente à antiga Associação Nipo Brasileira, na Avenida Clodoaldo Garcia. E me parece que é só esse trecho da avenida que tá assim, Albert, ou tem outro trecho que também tem esse acúmulo de terra de areia? Não, Ana, a gente foi até um pouquinho ali, pertinho ali, de outro supermercado, né, o problema é só aqui mesmo, é só aqui, em frente aqui à Associação Nipo Brasileira, que tem esse acúmulo aqui de muita terra, né, a gente prevendo aqui pra que não aconteça nenhum acidente aqui e que seja, né, resolvido esse problema aqui, que é muito fácil, né, só o pessoal aqui acabar tirando todo esse acúmulo aqui de terra, né, e vai amenizar muito a situação dos ciclistas e dos motociclistas. Então é aqui, ó, na Clodoaldo Garcia, aqui pertinho, né, do semáforo aqui, pertinho da Associação Nipo Brasileira, situação complicada. A gente chegou aqui, Ana, por volta das seis e quinze da manhã, né, o movimento, que é o horário de rush, né, e a gente fica até tenso, porque são muitos ciclistas, muitos motociclistas, ali à frente tem uma escola, né, tem creches aqui perto, então muita mãe, muito pai, levando aí de bicicleta, de moto, então acaba dividindo com carros, aqui também é fluxo de muitos caminhões, devido aqui aos supermercados que tem, então o trânsito, quem conhece Tras Aguas, quem transita aqui pela Clodoaldo Garcia, sabe que aqui é uma avenida perigosa, é uma avenida de muito movimento, não só de veículos leves, mas de veículos grandes, também veículos pesados, então é complicado, e aí a gente preza pela segurança de motociclistas e ciclistas que usam essa faixa aqui para que não aconteça nada de pior, né, Ana Cristina? E aí E aí